A rescisão pode ser parcelada? A resposta é não. A não ser que o empregador, e aí no caso ele vai ter que ir ao sindicato da categoria das trabalhadoras domésticas e em função de uma dificuldade financeira dele, ele vai propor um parcelamento. Se a empregada aceitar, não há problema nenhum, porque ela aceitou, é um acordo. Mas a priori a rescisão tem que ser paga em uma única parcela e a prazo. Contando da data de demissão do trabalhador doméstico da trabalhadora, o empregador tem 10 dias para quitar. Se ele não pagar, ele vai ter uma multa equivalente a um salário do empregado por atraso. Essa multa vai para o trabalhador prejudicado.